Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Brookhaven e eu tô junto com a minha mãe. Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu super like mafinho e se inscrevendo aqui no canal pra quem ainda não é inscrito. Ah é pessoal, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, galera. Isso aí, mas então bora lá. Isso pessoal, deixa um comentário aí que a gente vai ver, galera. A gente vai ler todos os comentários, pessoal. Sim gente, mas então bora lá. Bora! E hoje vamos fazer 24 horas no preto, no mundo preto. Aê, fazia tempo que a gente não fazia, galera. E a gente viu que tem várias atualizações aqui e tem várias coisas pra gente fazer no mundo preto, Nih. Isso aí, gente, então bora lá fazer, né? Bora! Ah, primeiro a gente vai se arrumar, né? Precisa, né? Peraí, mãe. O que foi? Mas tem comida preta? Isso a gente vai ver depois, primeiro. A gente tem que ficar bem gatinha. Ou feia, né? Já me preocupei com a comida, gente. Ah, Nicole comi lona. Tá, então vamos lá, galera. E vamos se vestir aqui. Tomara que eu não demore muito aqui, né? Vou só tirar aqui o meu cabelo. Olha, Nih, já que tá com tempo... Nossa! A gente pode ir pra academia, Nicole! A academia lá... Ah, a academia é preta? É preto! Oi! Amei, galera! Olha só, gente! Tem roupa de fantasma. Ah, eu vi esse! Achei bem bonitinho, fantasma bonito! É, gostei desse aqui, gente. Ó, eu vou colocar o meu rostinho e eu vou tá quase pronta, galera. Ok. Agora, gente, eu vou ter que colocar uma calça, mas eu não sei que calça. Aham. Tipo assim. Gente, eu acho que eu vou ficar assim, ó, com essa roupa. Tipo, parece um pijama, só que não um pijama. Aham. Eu acho que eu estou, sabe o quê? Pronta, não é possível. O quê? Essa já tá pronta, eu não coloquei nem o cabelo. Sério? Eu coloquei nem o cabelo. Gente, eu achei muito rápido e eu acho que eu fiquei bem bonita, Nicole. Eu acho que eu coloquei todos os itens da nova atualização. Ah, sério? Sério. Tá, ó, gente, eu não sei qual que eu vou colocar porque tem que ser preto aqui, né? Aham. Ó, eu acho que eu vou colocar esse cabelo aqui, ó. Calma aí. Esse daqui. Acho que esse aqui fica legal, gente. Ou esse daqui também pode ser, mas eu acho que eu vou colocar esse. Aham, eu tô meio que de pessoa que dormiu, sabe, mãe? Sabe o que eu vou colocar? O quê? Um chapéu de bruxa. Uh, gostei, Nicole. Combina com Halloween. É. A bruxa tacou. E, gente, eu tô pronta, então. Tá pronta? Tô pronta. Posso te ver. Pode. Tã, 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 e... Olá! Olha, Nicole, bruxinha. É, né? Ó, a mãe colocou roupa de academia. Sim, é porque eu vou pra academia. Eu vou ficar bem fortinha, Nicole. Ó, legal. Então, a gente vai pra academia agora? Primeiro. Ah, não, a gente tem que comer. Primeiro a gente tem que comer, né? O que você acha? Vamos assistir televisão, fazer alguma coisinha. Vamos assistir TV, então. Eu vou trabalhar, Nicole. E vai fazendo a comida. Eu vou assistir a TV, isso sim, calma, deixa eu ligar. Vai fazer comida. Tá, peraí. Ó, Nicole, eu vou fazer compras. O quê? Vou acessar o shopping. Ó, a compra é preta? É. Nossa, eu queria esse violão amarelinho. Não, é preto. Não, é preto. A bola de futebol. Não. A bola de futebol é preto. Eu já pedi. Mas é branco também. É só pedir a bola. Eles vão entregar, Nicole. Não, mãe. Não, mãe. Por quê? Não aceita. Não, não gostei, mãe. Eles vão vir entregar. Não, vamos comprar. Ó, a campainha tá tocando. Não, mãe. Não. Gente, tá queimando aqui? Meu Deus. Eu não consigo abrir a porta. Você trancou? Ah, abri. Pronto. Peguei minha bola, Nicole. Rá, a bola é preto. Mãe. Tira isso, mãe. É branca também. E é mais branca do que preto. Ah, tá bom. Tá bom. Gente, processa a mãe. Olha ali, ó. Processa. Ah, então, vamos comer logo. Vamos comer. Porque eu tô morrendo de fome. Vai, cadê a comida, Nicole? O que tem pra gente comer? Mãe, tem chocolate preto. Chocolate preto? Chocolate preto. O que mais? Deixa eu ver o que mais tem de preto aqui. Tem coca. Coca. Ai, claro. Ai, finalmente. Ai, eu tava numa sede, né? É, né? A água não é preta? Imagina se a água fosse preta. Mas a água a gente pode tomar, Nicole. Não tem como ficar sem água. Sem água, o que acontece? Pode ser, mãe. Eu morro. E se eu morrer, o que acontece? Pode sim, mãe. Vamos tomar coca. Não, você não vai tomar água. Não, não quero. Tá proibida de tomar água. Não, eu quero. Olha só, gente. Tem mais nada pra gente comer. Ah, eu sei onde tem comida pra gente comer. Muita comida, Nhi. Onde? Na nova cafeteria. Ó, nova cafeteria. Sim, com certeza. Uau, vamos lá. Tem muita comida. Nhi, Nhi, Nhi. Pega sua vassoura, porque eu quero voar de vassoura. Galera, eu não consegui pegar minha vassoura, porque eu acho que eu não desbloqueei alguns itens aqui. Comentem aí com o que que desbloqueia. Pegar doces nível... Nível o quê? Nível fácil. Peraí, aqui. Peguei a nossa vassoura. A sua vassoura é marrom, Nicole. Oh, meu Deus. Calma aí. Será que eu consigo pintar? Aê. Aí, agora sim. Oh, gente, que massa. Eu tô me sentindo a própria bruxinha Sabrina. Nossa, bruxinha Sabrina. Só tá faltando meu gatinho preto. Tá, cadê a... Onde a gente vai mais? A cafeteria. Onde é a cafeteria? Ah, deixa eu ver. Eu não sei. É pra lá. Calma aí, eu tô esquecendo das coisas, gente. É da... É pra lá. É pra lá. Isso. É pro outro lado. Calma aí. Finge que a gente acertou. Quarto vídeo. Era só pra gente ver os lugares. Chegamos. Aqui. Aê. Raí, por favor. Me diga que tem comida. Eu já tô brava. Mãe, não tem. Não. Eu já tô brava, Nicole. Não tem, mãe. Não tem. Peraí, tem café. Tem... Ah, só tem bebida, né? Só tem chocolate e bebida. Café preto, Nicole. Eu não gosto muito de café, mas eu vou tomar, né? Mas é o que tem. Senta pra comer, menina. Ou você quer ir voando? Não, senão vai derramar meu café todo. O meu tá bem amargo, Nicole. O seu tá como? Tá bem docinho. Tá bem docinho. Me dá o seu. Não. Ah, troca comigo. Não. Ah, gente. Eu dou o meu, vai. Não, não quero. Olha esse menino. Ele tá com todo preto. Ele parece aquela... Dos dâmatas. Amigo, menino. Amigo. Quer virar nosso amigo. Você tá de preto. Você pode... Olha o menino que tá fazendo a minha bicicleta. Nossa, a vassoura cabe três, Nicole. Será que cabe quatro? Acho que não, Nhi. É, cabe quatro se eu carregar uma pessoa, né? Eu acho que cabe quatro, mãe. É, acho que cabe. Agora vamos na academia. Bora. A gente já comeu e vai na academia agora. Já estou forte, Nicole. Já estou me sentindo muito forte. Porque eu tomei cafezinho, sabe? E eu tô bem fortinha. Eita, tem um fantasma ali assombrando a menina. Você viu? Eu vi, mãe. Pera aí. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Meu Deus, menina. Vou falar corre, tem fantasma. Fantasma tá sumindo. Vou falar corre. Corre, fantasma. Tá preparada, Nicole? Pra malhar? Pra malhar, né? Sim. Ó, nada de... Ó, essa vassoura tá atrapalhando a entrada de to... Ô, Nicole, tira essa vassoura. Como é que eu entro? Vai ficar presa. Opa, mãe, mãe. Parou. Pera aí, vamos descer, desce aí, mãe. Tá bom, vamos descer, galera. Vamos à academia. Chegamos na academia. Tem até filme pra gente assistir aqui, mãe. Olha, que filme a gente vai assistir, Nicole? Não sei, mas eu vou assistir. Gente, comentem aí qual foi o último filme que vocês assistiram no cinema. No cinema? Ou com a sua família, né? Em casa, com alguém. Eu lembro qual que foi o nosso último filme do cinema. Ai, meu Deus. Foi Frozen 2. Não, tipo, foi em 2019, mas... Não, eu acho que a gente assistiu um outro, Nicole, não foi, não? Ou foi em 2020. Não sei, gente. Pra mim foi Frozen 2. E qual que foi o último filme que a gente assistiu todo mundo junto? Ah, já sei, aquele do... Do coelhinho. Do coelho, do gigante lá. Do gigante, não. Do que fazia exercício... Não, exercício, não. O Pedro Coelho? Não. É, o que cabe ali? É, Space Gel? Isso, foi esse. Ai, meia hora depois eu consegui acertar o filme. É, né, gente? Uhul. Ai, Nicole, tá bem difícil fazer exercício aqui, Nicole. Então, mãe... Força na peruca. Olha só, eu tô até tremendo, gente. Mas já? Vou levantar 150. Olha. Nossa, eu consigo levantar mais, Nicole? Nossa, mãe, que isso? Não, eu consigo mais, força. Aí, vai. Força. Força. Não consigo levantar nenhum de 50. Imagina 300. Mais café, Nicole, tem que tomar o cafezinho pra ficar no forte. Forte. Aê, vai tomando cafezinho. Pronto, já fiz exercício, Nicole. Eu cansei. Também cansei de fazer exercício. Isso aqui, ó. Aê. Ai, que sede. Aê. Que gostoso. A água tá geladinha. Nham, nham, nham. Aê, finalmente. Cansei, Nicole. E agora? Cansei muito, mãe. E agora o que a gente vai fazer? E agora o que a gente faz? Será que tem comida aqui, mãe? Na nossa rotina de preto. Gente, eu tô com muita fome. A gente não comeu quase nada. A gente só bebeu. Por isso que eu quero fazer xixi toda hora. Cadê o banheiro? Banheiro, Nicole. Eu não sei se tem banheiro aqui, não, mãe. Nicole, eu tô muito apertada. Olha só, não sei se tem banheiro. Me ajuda. Me ajuda. Eu acho que não tem banheiro, mãe. E agora? Não sei. No cinema. No cinema tem banheiro. Dá licença, pessoas. Deixa eu ver aqui se tem cinema. Se no cinema tem banheiro, mãe. Ai, Nicole, eu não aguento mais. Mãe, não tem banheiro no cinema, mãe. Gente, dá licença, Nicole. Mãe, vamos pra casa. Corre. Corre, que eu preciso fazer um xixi. Corre pra casa, gente. Nossa, eu já tava ficando de noite. Mentira, sério? É, olha só o céu. Ah, mas a nossa rotina já acabou. O que a gente faz? Eu quero fazer mais coisas divertidas. Ah, não. Eu também quero fazer mais coisas divertidas, né, gente? Calma aí. Vamos passar no mercado, Nhi. Aqui, peguei minha bicicleta. Calma, eu tô falando bicicleta. Minha vassoura. A bruxa, Nicole. A bruxinha tá abrindo. Eita, que carro. Esse carro pula, hein, Nicole? Ah, eu vi o carro pulando ali. Eu vou pegar a sac... Ah, não. Não posso nem pegar a sacola. Porque a sacola é marrom. Não pega a sacola, mãe. Deixa eu ver aqui, ó. Só tem chocolate, mãe. Tem sorvete. Sorvete preto. É. De que sabor? De preto. Preto carvão. Sabor de carvão. Não, mãe. Ó, tá marrom. Se você tá vendo, ó. Tá marrom, mãe. Não pode. Eu não aguento mais passar fome, por favor. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou fazer minhas unhas. Eu não aguento mais. Eu vou fazer minhas unhas. Você vai fazer as unhas? Vou de preto. Tá, beleza. Vamos pintar as unhas. Pra gente ficar bem bonita, né, galera? Olha, Lianinha, eu posso pintar meu cabelo. Porque o meu cabelo tem um pedacinho branco. Ó, vou ficar na máquina preta. Ai, pera. Ai, não! Eu errei a cor? Como que eu errei a cor? Tira isso, tira isso! Calma, Nicole. Tô traidora, como você pode? Medo, medo. Só medo. Pera, Nicole. Eu vou acertar a cor. Que difícil esse preto. Pronto. Ai, finalmente, galera. Aê. Acho que agora vai ficar mais bonito, né? Aê, beleza. Ah, agora não dá nem pra ver o mocheguinho. Não gostei. Pois é, né? Eu não gostei dessa cor. Devolva meu cabelo. Vai ficar com essa cor agora, mãe? Vai, senta, Nicole. Eu vou lavar o seu cabelo. Aham. Cuidado. Não fica mexendo o celular, senão eu vou molhar a tua cara. Nó, beleza. Ok, gente. Se você pegar o celular... Mãe, eu posso cortar seu cabelo? Mas ele já tá curtinho. Você vai cortar? Vou, vou cortar. Então tá, beleza. Corta bem bonitinho, tá? Aqui. Calma aí. Nossa, seu cabelo tá horrível. Ah, sério. Eu achei que eu tava arrasando. Seu cabelo tá horrível. Meu Deus, deixa eu falar aqui. Calma, moça. Você tá cortando muito. Calma. Não, pera aí. Deixa eu pegar meu celular. Eu disse só as pontinhas. Calma aí. Deixa eu pegar meu celular que tem a capinha preta, tá bom? Ó, olha só. Olha esse cabelo. Olha o seu cabelo. Nossa, tá muito feio. Tá, corta só mais um pouquinho, então. Tá, vai. Vamos cortar só um pouquinho. E prontinho. Ah, o que você fez com o meu cabelo? Não ficou legal, não? Meu Deus. Olha só, eu vou te mostrar atrás. Ah, não, 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 não. Ô, moça, pera aí, eu tô... Não, você é uma péssima cabeleireira, e agora? Não, mas ficou lindo. Não, ficou horrível. O que você fez? Eu vou te processar. Ficou maravilhoso. Eu vou chamar a polícia. Não, moça, por favor, não me processa. Polícia, cortaram meu cabelo errado. Não me processa, moça. Polícia, eu quero abrir um processo contra essa cabeleireira maluca. Não me processa. Não, eu não sou cabeleireira. Você é o quê, então? Você é uma bruxa. Fedida. Tomara que te dê a dor de barriga. Do nada. Eu não te desculpa. Ai, que dor de barriga. Gente, vocês viram que tem teia de aranha, Nicole, nas novas decorações? Olha lá. Olha, que massa. Olha que legal. Olha só nas casas aqui, ó. Aham, eu gostei. Nossa, gente, muito top isso aqui. Muito top. Olha, menina, aqui, ó, bem Halloween, né? Uuuuh, gostei. Tá chique. Tá com as pernas bem fortes, hein, menina? Você malhou, hein? Então, né? Elas foram malhar as pernas. Esqueceu do resto. Então, né, gente? Olha o fantasma querendo invadir aqui. Fantasma. Eu não acredito que... Fantasma, não pegue. Fantasma, não pegue. Sai daí, fantasma. Fantasma, não pegue. Todo mundo falando. Fantasma, não pegue. Ué, onde foi o fantasma? Nicole, ele quer matar a menina. Meu Deus. Mãe, mata o fantasma. Não, ele já tá morto. Ele já tá morto. Esquece esse fantasma, Nicole. Vamos pra casa, essa cidade tá doida. Vamos pra casa, né, gente? Eu vou pegar meu carro. Ai, meu Deus, mãe, eu quase fui atropelada. Ai, meu Deus. Tudo bem, mãe, eu vou correr pra lá. Deixa eu pegar aqui minha vassoura e corre. Tá, eu vou pegar o carro, o único carro que eu consigo pegar. Cadê minha casa? Ali. Eu acho que é ali. É ali, gente. Corre! Espere por mim. Eu tô pintando meu carro até agora. Aí, pronto. Eu já tô chegando lá. Você já tá chegando. Já cheguei na minha casa. Vai fazendo comida e vai limpando a casa, Nhi. Eu limpando a casa? Não, você vai ajudar a limpar tudo bem. Alguém tem que limpar a sua casa, não tem? Não, você quase queimou. Você tava queimando minha churrasqueira. Eu? Essa queimou minha churrasqueira, que foi um milhão de reais. E a cabeleireira maluca cortou meu cabelo errado. Então eu tô de mau humor hoje, hein? Eu tô de mau humor. Não, mas você ficou muito bonita. Não. Sério que eu tô bonita? Tá linda. Você promete que eu tô gatinha? Aham. Gente, comentem aí se eu fiquei bonitinha com esse corte de cabelo. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu super like no mapinho e se inscrever aqui no canal. Isso aí, pessoal. E se vocês quiserem mais vídeos de 24 horas, comentem aí e deixem as cores que vocês querem, galera. Isso aí. Um beijão pra todos vocês. E fui! Tchau, pessoal. Obrigada por assistir até aqui. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri